Quero desejar nesse dia das mães, que todas as mães se espelhem em Maria, essa mãe guerreira, essa mãe forte, essa mãe que deu um exemplo para o mundo de força, de coragem, de humildade, e que Deus abençoe a todas as mães nesse dia e que passe um dia das mães junto com sua família, junto com seus filhos e com a benção e a graça de Deus. Prefeito, hoje uma reunião diferente aqui no grupo do Atividade, uma reunião especial, homenagem para o dia das mães. Gostaria que você falasse sobre essa data que vai acontecer no domingo, ou seja, também acompanhado com a sua mãe, a deputada Cristina Silvestre? Olha, você pode perceber ali, um evento bonito, um evento que extrapola a emoção, resgata nas suas mães, avós, a grande maioria são avós, né? Todo o carinho e a importância e até mesmo o sentido de serem mães, de realmente ressaltar essa coisa emocional, que é importante. Um dos principais objetivos desse projeto da Secretaria da Assistência Social é justamente o projeto de fortalecimento de vínculos. E o vínculo mais importante que todos nós, seres humanos, temos é o com a nossa família. Então, o grande objetivo desse projeto, desse tipo de ação é isso, é fortalecer esses laços, resgatar esses laços familiares, porque isso rejuvenesce, isso fortalece, isso anima essas mães, essas mulheres. E eu fico contente de saber que a Secretaria faz isso e de ter essa adesão tão grande, né? A quantidade tão grande de mulheres, centenas de mulheres aqui prestigiando eventos simples, mas que a gente pode reunir essas mães guarapuavanas, que são, sem dúvida nenhuma, as merecedoras de toda a homenagem nossa, toda a importância que elas têm para a nossa cidade. E, principalmente, poder estar aqui com a minha mãe também, né? A deputada Cristina, que antes de mais nada é minha mãe e é muito bom estar com ela nesse tipo de oportunidade. Uma homenagem do prefeito César Filho para todas as mães aqui de Guarapuava e região? A minha homenagem é uma homenagem de filho para todas as mães, né? Parabenizar, agradecer antes de mais nada as mães, né? A gente sabe que mãe é sinônimo de amor, é sinônimo de entrega, é sinônimo de proteção. Então, meu sentimento do melhor possível e a felicidade a todas essas guerreiras, essas mães batalhadoras, protetoras, que fazem a nossa cidade ser melhor, cuidam da nossa gente, nos protegem. E um grande beijo e um grande abraço para todas as mães.